Galera, desculpa pelo corte, tá? Que, mano, esqueci de liberar espaço no meu HD e aí a gravação cortou porque não tinha mais espaço. Aí agora eu liberei e juntei os dois vídeos em um só, tá? Me desculpem aí pelo corte, mas não perdemos nada. Paramos basicamente no mesmo lugar, beleza? Bora lá! Beleza. Sangue na grama. Tá, se é pra tá como um chapéu de palha, eu vou tá como um chapéu de palha mais bonitão, peraí. Peraí, peraí. Ó! Ó! Que que é isso, hein? Vamos ver algumas outras, eu acho que... Que louco! Cara, essa aqui é brava, hein? Caramba, mano. Ah, vai ter que ser, mano. Vamos ver qual chapéu de palha fica mais encarnado. Bonito esse aqui. Nossa, esse aqui é da hora, né, cara? Nossa! 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 Esse aqui tá demais, mano. Vamos lá. Ó como que nós vai de chapéu de palha. Iradíssimo, iradíssimo. Vamos embora. Que isso? Isso é um perigo. Vamos escolher o conto. Conto do Ryozor. Queria perguntar uma coisa a você. Se eu souber responder... Como sobreviveu a invasão? Quase não sobrevivi. Uma aldeã me tirou do campo de batalha... E cuidou de mim. Você sempre teve sorte. Como você e seus homens escaparam? Corremos. Se prepare como quiser. Vejo você no antigo cemitério. Tá bom. Só atrás de por você. O papai tá diferente, mas é o papai, viu? Vamos embora. O papai não pode ver uma flor que tem que pegar também, hein? Vamos embora. Tá ali onde a gente foi naquela hora, eu acho. Vamos embora. Senhor, é horrível. Tantos mortos. Mas não há sangue. O que aconteceu? Uma praga, senhor. Jogaram cadáveres no poço e essas pessoas beberam dele sem saber. Que modo horrível de morrer. Temos que enterrar os mortos. Queimar é a única forma de impedir a praga de se espalhar. Mas temo que não seja o bastante. Um dos doentes desapareceu. Vou achar ele. Tem pegadas indo pra fora daqui. Acho que ele foi buscar ajuda. Se ele estiver vivo, vou levá-lo a um curandeiro. Senão, vou queimar o corpo. O que muda nós diria pra fazer? Acabou. Vamos embora. Não. Quase, hein? Quase. Mano, todo lugar que eu olho tem flor, velho. Moriozo deve estar no cemitério. Encher o céu de flechas em chamas. Uma flecha por peça. Que bom. Você veio. Pronto pra roubar comida pra gente? Bora. Estão todos aqui? Só os que conseguem parar em pé. O resto tá doente ou faminto demais. Espero que dê pra invadir o forte. É mais fácil ver flores de cerejeira no inverno do que pegar aquela comida. Sempre tem um jeito. De preferência, um que não mate meus homens. Vai ser moleza. Eu acho. Vamos lá. O explorador voltou. Vamos. Tem muitos lá dentro. E um sinal no topo da torre. Se pedirem reforços da Bahia, vamos ficar pesos. Vão nos massacrar. Acha um lugar pra vigiar. Quando eu destruir o sinal deles, ataquem. Vou matar você. Se matarem, vingue e roube a comida deles. Não tem graça. Observe o meu sinal na torre. Se você diz... Tá com nós, cara. Caramba, tem inimigo... Tem inimigo pra dedé, ó. Mas eu sou bom. Tem inimigo pra dedo. Beleza, menos um. Preciso mandar o sinal. Eles vão me ver acender o braseiro. Vou participar da festa. Fugam seus desgraçados. Fugam seus desgraçados. Pخرados. Larão, seu desgraçados. Larão! Chemon! Crema! Vamos lá. Esse foi o último. Procure pela comida. Encontrou algo? Nada aqui. Nada por aqui. Vamos alimentar seus homens. Onde está a comida? Não vi nada na torre. Encontrou algo? Papéis em Mongó, um oficial morto. Deixa eu ver. Você sabe ler Mongó? Se for chinês, eu entendo um pouco. Desde quando? Desde que tive de ler Sun Tzu. Isto era só um depósito. Estão levando tudo. Pra fora. Os barcos estão na Bahia. Nunca chegaremos lá. Chegamos aqui. Você é doido. Depois de lutear tudo, claro. Vamos lá. Já pode. Vamos lá. , sim. Caraca. Os mongóis têm barcos pequenos na praia. Podíamos roubar um, mas teríamos que enfrentar um exército. Ah, não enfrenta? Há muitas barreiras e arqueiros. Um ataque frontal seria suicídio. Quero meus homens bem longe do inimigo. Uma flecha em chamas pode acender os explosivos. Isso vai chamar a atenção deles. Mas não vai tirá-los da praia. Põe arqueiros no despenhadeiro. Os mongóis vão focar neles. Aí roubamos um barco. Muito bem. Eles não sabem que tomamos o forte. Então vão ficar aguardando reforços que não virão. Ocupem eles o bastante para roubarmos um barco. Depois recuem para a floresta. Procurem minha tocha. Será o sinal para atacar. Vamos achar um caminho para a praia. Vocês ouviram, Oriuzo. Não vamos decepcionar. Vir você lutar me lembrou do torneio do Lorde Nagal. Você fez de tudo pra vencer. Era uma competição. Você lutou tanto quanto eu. Será? O que quer dizer? Nada. Só me lembrei do nosso duelo. Falamos disso depois. Se sobrevivermos. Seus homens devem estar em posição. Acenda a tocha. Vê agora. Sabia que eles iam conseguir. Olha aquele fogo! Eu posso dar o tempo! Eu sou profissional! Não era o plano, Jin. Não temos tempo pra lutar. Temos que chegar ao barco. Temos que ser rápidos. Pegue um ammo. Não acredito que ninguém tentou nos deter. Seus homens distraíram a tripulação também. Procure pela comida. Nada. Nunca imaginei que nosso duelo incomodava tanto. Agora sabe. Sem comida. Devia ter me dito antes. A vida nos levou por caminhos diferentes. Enfim, isso foi há muito tempo. Nada, 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 nada. Não, sem sorte. Alguma comida? Nada aqui. Talvez no próximo lugar. desejo. Não, deixe. Tueto. tocante não tem. E aí, vai. Temos que ir. Vagueiros do navio seguinte, trouxe seu arco. Você não? Ai. Mais uma voz, pegue eles. Se não está aqui, tem que estar em outro navio. Vasculhe por aqui, vou olhar o outro. Cuidado. Estou dando uma olhada que não tem nada mesmo. Não. 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 O que é isso? Ixi. Parece em planos de batalha Melhor achar o Reusou Nenhum sinal de comida Tem que ter alguma coisa Toda a comida que nos roubaram Reusou Já enfrentei piores Boa Teria acabado com ele Se você não tivesse aparecido Eu sei Você viu o tamanho dele? Foi pra lá que a nossa comida foi Malditos Estão queimando a comida Beusou Temos que ir Você sabe nadar? Se for preciso Rulhe O fogo está Vamos despistá-los Ainda estão atrás de nós Tem um bom esconderijo ali na frente Eu prometi aos meus homens Que os alimentaria E voltarei sem nada Acharemos uma forma Mas vou perder mais quantos até lá Encontrei algo que pode ajudar Planos de batalha Mostraram rotas de provisão? Tem um mapa numa página Já é algo Me dê ela Faremos isso juntos Você já tem seus problemas Eu sou o líder deles Preciso disso, Din E eu de você No castelo Kaneda E você terá Não deixe que o vejam Digo o mesmo Preciso encontrar Iuna Não deixe que o vejam Não deixe que o vejam Não deixe que o vejam Tenho que ver se Iuna tem novidades Precisa de um ferreiro, senhor? Você acha que os mongóis vão ficar aqui? Se os mongóis voltarem... Espalhando mais histórias? Só dizendo o que querem ouvir Alguns estão chamando você de fantasma Porque você plantou isso na cabeça deles Essas pessoas ficam porque acreditam em você Deviam acreditar nos samurais Pra eles, você é os dois Quando o Lorde Shimura estiver livre Não terão que depositar a fé em lendas? Talvez O Taka está até suando com o serviço que deu a ele Não quer decepcionar Vamos ver como está indo Você procurava por guerreiros pra salvar seu tio Teve sorte? Até tive O Sensei Ishikawa e a Senhora Masako Adachi ainda vivem Eles têm seus próprios problemas Mas quando a hora chegar, vão ajudar Um arqueiro e uma... Venha pra cá! Não matarão o Lorde Shimura Como você sabe? Um arqueiro e uma mulher nova Acha que isso basta? Por isso, contratei os chapéus de palha O novo líder deles é um velho amigo meu Bom... Parece que tem toda a ajuda que precisa Vai se juntar a nós? Eu não sei Alguém pode ajudar com isso? Eu vou Vá ver o Taka Nos falamos depois Senhor Acabei de terminar Obrigado pela paciência, Senhor Vou fazer com que brilhe mais do que o sol Um gancho de ferro Com uma corda presa na base Você pode usá-lo pra escalar e... Alcançar as coisas E ele me aguenta? Eu mesmo testei Eu chamo de... Kagnawa É perfeito Devo-lhe essa? Não É um presente Tenho minha irmã Minha casa Minha vida Isso basta Obrigado, Taka Jin! Cadê você? Ryozô? Jin! Jin Sakai! Alguém viu um samurai? Eu sei que está aqui Procurei você por toda parte Os mongóis capturaram meus melhores Contava com eles pra libertar Lord Shimura Jin, se não fizermos nada Eles vão morrer E o seu tio vai continuar preso Onde estão? Presos Perto do Forte Atate Certo, Ryozô Vamos ver o que faremos Disse que estão em celas perto do Forte Atate Mas onde? Na verdade, as celas estão dentro do Forte No topo de um penhasco Como vamos libertar sua gente de lá? Ainda tenho alguns homens comigo Estão esperando numa encruzilhada aqui perto Precisamos de mais espadas Vá na frente Como seus homens foram pegos? Lembra do mapa que me deu? O que mostrava as rotas dos mongóis Achou comida? Achei Comida muito bem protegida Guardas demais pros seus melhores homens? Os desgraçados nos cercaram Eu quase não consegui fugir Tem certeza de que os homens estão vivos? Ouvi eles cantando ontem à noite Fico surpreso que os mongóis deixaram Eu também São bons cantores? Deve prestar mais do que ser mercenário Não escolhi essa vida Foi o que me sobrou depois do duelo Ah No torneio do Lorde Nagal Nunca falamos sobre isso Antes de duelarmos Convidei os comandantes de todos os clãs pra assistir Me atacou como se eu fosse um inimigo mortal Quase quebrou meu braço Se eu tivesse pegado leve Todos teriam notado Você tentou me matar Eu não poderia ser derrotado por... Por um Heles Ronin? Não foi o que tentei dizer Você nasceu um Lorde, Sakai Aquele torneio era a minha única chance De ganhar atenção Ter servido a um Lorde Me tornado samurai Devia ter vindo a mim Eu teria contratado você Porque ninguém mais teria? Não Eu tinha que provar meu valor Podia ter me dito isso antes Pois é, podia Alguém como Arte Chamou de um fantasma Lorde Sakai não era bom o bastante? O que foi? Tem medo que eu fique mais famoso que você? Cadê o Hiro e o Shinzo? Foram embora E não vão voltar Covardes Fugindo Depois de tudo que fiz pra protegê-los Ainda podemos salvar seus homens Já trabalhei com menos Eu já os perdi pra mongóis Doença, fome Mas isso nunca São fracos Não é culpa sua Mais alguém Quer ir embora? Calma Já vai escurecer Pronto pra ir pra Forte? Atate Vamos pensar em como libertar seus homens no caminho Chapéus de palha Vão! Forte Atate É lá que eles prenderam meus homens Qual é seu plano de resgate? Meu plano Foi você que nos colocou naquele navio mongó Só tem uma entrada pro Forte E ela vai estar bem protegida Preciso entrar sem ser visto Os mongóis não vão vigiar os penhascos atrás do Forte Vão escalar e passar pelo muro Vamos! Como? Você é metade macaco? Eu tenho algo pra me ajudar Vou soltar seus homens Quando estiver com eles Vou disparar um alarme É um sinal pra você entrar E acabar com os mongóis entre nós Viu? Sabia que você teria um plano Nossa, cara Eu tava Tava no mute Fique escondido até eu dar o sinal Boa sorte Não caia Desculpa, galera Tava no mute Não sei nem desde que hora Tava no mute Foi mal, viu? Vambora Tava no mute Tava no mute O que é isso? Taka, lhe devo uma. Devo achar os homens do Ryozu. Estão mesmo cantando? Parece que estão feitos por todo o forte. Negriam, Harsinta! Harsinta, é isso mesmo. Deixe-me ver... Deixe-me ver... Cara, são muitos. Ai... Deixe-me ver... 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 Fizemos um estrago mais ou menos aqui, caraca, muito bom. Fizemos um estrago mais ou menos, caraca, muito bom. Fizemos um estrago mais ou menos. 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 Tchau! Boa. Aí. Apostamos quanto tempo demoraria para você nos libertar. Eu perdi. Espero que tenha trazido isso aqui. Não vai acreditar nisso. Não faz o menor sentido. Como é? Os mongóis não feriram os meus homens. Os mongóis deram comida. E era boa comida. Não é à toa que estavam cantando. Agradeça por estarem seguros. Por que diabos os mongóis os alimentariam? Talvez quisessem algo em troca. Obrigado, Jin. Meus homens são tudo para mim. Isso aí. Teu muito bom. Preciso encontrar a Yuna em Komatsu. Muito bem. Acho que não tem nada. Não tem nada. É, mas eu gastei tudo o que eu tinha, né? Não trocaria você por nada. Com certeza. Galera, então é isso. A gente vai encerrando por aqui hoje. Eu acredito que... A live foi menor mesmo. Me desculpem. Mas é porque deu aquele BOzinho. Então eu não posso estender tanto ela. Porque depois eu vou ter que compactar, renderizar. E aí vira um inferno se ficar muito grande. Por hoje a gente vai encerrando. Agradeço vocês que acompanharam até aqui. Fiquem tranquilos que amanhã a gente continua exatamente do ponto onde nós paramos, tá? Obrigado pelo carinho e pela força. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, gente. Valeu.